Ivansan Carelli é documentarista, antropólogo, indigenista e idealizador do Vídeo nas Aldeias. Dentre as produções mais recentes do Ivansan, temos os filmes Martírio, Corumbiara, O Mestre e o Divino e As Hiper Mulheres. Atualmente é secretário executivo do Vídeo nas Aldeias, em Olinda. Organização criada para apoiar as lutas indígenas, fortalecer suas identidades e seus patrimônios culturais e territoriais. Por meio da produção audiovisual, realizam filmes sobre a questão indígena, com produção compartilhada com os povos indígenas do Brasil. Também atua como formador de realizadores audiovisuais indígenas, além de produtor de filmes. Vansan Carelli é o convidado do Colóquio Memória e Territórios no audiovisual. Legenda Adriana Zanotto